Delegado, então, esse rapaz da foto é o que teria matado o casal? Exatamente, ele é o suposto autor do crime, o nome dele é Vanderlitos, rei Santana, ele tem 24 anos, e ele é apontado pelas principais testemunhas, em diversos depoimentos, de ser o homem que já vinha ameaçando a família, o casal, e de ser o homem visto também no momento dos disparos. Então, a partir do momento em que identificamos quem seria o autor dos disparos, e inclusive eu quero parabenizar a equipe do G.I.H. de Pumbiara, que em menos de 48 horas conseguiu elucidar a autoria desse crime bárbaro, representamos pela prisão preventiva do autor, o Poder Judiciário, após a manifestação favorável do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva, e agora ele se encontra coragido e podemos, assim, divulgar o seu rosto em rede nacional. Delegado, ele é morador de Pumbiara, qual era o vínculo dele com as vítimas? Então, Olares, eles tinham comércio aqui em Pumbiara, eles tinham comércio em Goiatuba, ele pertence a uma família de ciganos. Então, temos também a última informação que seu último acampamento foi na cidade de Pumbiara, é uma cidade divisa aqui de Pumbiara, e a ligação dele com a vítima é que o irmão dele, que faleceu de coronavírus, era casado com a filha da Marília, que é a vítima do casal. Então, só lembrando aí, gente, esse rapaz que está sendo procurado, o irmão dele era casado com a filha de uma das vítimas fatais, que é a Marília Silva, ela morreu, o marido dela também, o Flan Klaber, da Silva, Flan Klaber, a pronúncia é essa mesmo, da Silva, o marido dela, ele sorou morto. E o filho, como é que está a situação do filho do casal, delegado? Então, Olares, a situação dele se encontra estável, ele passou por cirurgia no Hugo, em Goiânia, enviamos uma equipe da Polícia Civil da capital, inclusive queria agradecer o apoio da DIH, Delegacia de Investigação de Homestídeos, que deslocou sua equipe até lá, pôde ter contato com o jovem rapaz e foi imprescindível para o deslinde da nossa investigação e para o reconhecimento da autoria, mas ele se encontra em bom estado, não corre qualquer tipo de risco de vida, realizou uma operação no FEMO, porque os dois tiros caturou a sua perna, né? Mas está bem. Agora, o caso desse rapaz aí, que está sendo procurado, o Vander Lee, por ser de uma família de ciganos dele, é nômade ou tem residência fixa em Itubiara? Então, Olares, eles possuem residência fixa em Goiatuba, todavia eles tinham um comércio de carros aqui na cidade e também em Goiatuba, então eles viviam tanto lá quanto aqui. E a informação que a gente tem é que o pai e o irmão desse rapaz, eles faleceram no mesmo mês desse ano, foi em junho. Primeiramente, faleceu o pai dele no dia 13 de junho e depois, no dia 28, veio a falecer o seu irmão. Então, passados dois meses aí da perda de seus familiares, ele veio cometer esse bárbaro crime aí por motivo de vingança. Então, na visão da polícia, aquilo que o senhor falou pra gente ontem, né? Ele teria praticado esse duplo homicídio e tentou matar o filho do casal porque achou que os pais morreram porque foram contaminados pela filha do casal. Exatamente, Olares. Já no local de crime, a gente já conseguiu colher essa motivação. Num primeiro momento, até chegamos a desconfiar, né? Por ser tão banal, tão diferente, né? Eu ainda não tinha acompanhado um caso parecido, ao menos no país, desse tipo de motivação. Normalmente, um crime desse é cometido por dívida, conflitos familiares, traição, tráfico de drogas. Mas, nesse caso, por incrível que pareça, a motivação foi se confirmando ao longo da investigação que continua. E ainda estamos em fase de apurações e o que temos até então é que o suposto atirador é um Vanderli dos Reis Santana e a polícia civil se encontra atrás dele. E ele já tem antecedentes criminais, delegado? Olares, por incrível que pareça, não. Ele não consta nenhum tipo de registro criminoso até então. Confirmando a autoria, seria o primeiro crime cometido por ele. Olha, gente, então esse caso, encha a tela aí com a foto dele, Dudu, por gentileza. Se você tem informação sobre o paradeiro desse rapaz, você aí de Goiatuba, região, qualquer lugar de Goiás aí, Vanderli dos Reis Santana, 24 anos, você pode ligar para o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou falar na delegacia de Itumbiara, né? O GH de Itumbiara, lá o código é 64, atenção, código 64, que é o DDD, 3431 8616.